Meu bem, vista melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Uou! Ao vivo, sucesso!